Depois da longa viagem ao Paramá, o Papa Francisco retomou hoje o seu tradicional encontro com os peregrinos na catequese. Veja como foi. É assim, depois de uma viagem, uma paradinha no tema da catequese para celebrar os momentos vividos, para fazer memória. E Francisco faz sempre de uma maneira muito natural, como se realmente se sentasse com alguns amigos para contar como foi a sua viagem. E nesse clima de intimidade, falou de algo que ficou impresso no seu coração. A imagem de pais que, enquanto ele passava de Papa Móvel, erguiam seus filhos para mostrá-lo. É como se dissessem, olha aqui o meu orgulho. Quanta dignidade nesse gesto, disse Francisco. E o quanto é eloquente, principalmente para o inverno demográfico que se vive na Europa. A segurança para o futuro são as crianças. A segurança para o futuro são as minhas crianças. Sobre a sua visita ao Panamá, Francisco recordou que o principal motivo era a jornada mundial da juventude. Mas que mesmo em meio às atividades com os jovens, conseguiu tempo para encontros importantes, como por exemplo, com os bispos da América Central, com padres e religiosos, ou com autoridades políticas do país. Dos jovens, o Papa afirmou ter ficado na sua memória a beleza de ver tantas nações reunidas. Num mundo dividido pelo nacionalismo conflitual, é profético ver a juventude encontrando-se com alegria. Uma sinfonia de rostos, de línguas, de bandeiras. Eles são o fermento da paz. Mas na JMJ teve também um outro momento de festa e oração, a vigília do sábado. Francisco disse ter indicado o exemplo de Maria aos jovens. Na sua pequenez, Maria mais do que qualquer outra mulher influenciou a história da humanidade. Ela é uma verdadeira influência. E para encerrar as memórias da JMJ, o Papa falou da missa no domingo, quando afirmou aos jovens que eles não são o futuro, mas sim o presente, o agora de Deus. E convidou-os a viver o Evangelho no hoje com intensidade. Mesmo sendo um dia de relembrar, o Papa manteve sua tradição da catequese. Antes de começar a reflexão, entrou saudando os peregrinos pelo corredor da Paulo VI. E no final, o abraço aos recém-casados. Esse casal veio do sul do Brasil para esse encontro com Francisco. Foi um momento bem emocionante, porque a gente sabia que ele ia passar na frente dos recém-casados, mas a gente não sabia como é que ia ser. E ele foi com calma, cumprimentou um a um, abençoou o casamento de cada casal que estava ali. Foi um momento bem emocionante. Francisco recordou que amanhã se celebra o dia de Dom Bosco, pai e mestre da juventude. E destacou que o santo soube levar o abraço de Deus aos jovens que encontrou, dando a eles esperança, casa e futuro. E pediu que o testemunho de Dom Bosco nos ajude a entender o quanto é importante educar os jovens nas virtudes humanas e espirituais.